Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Onix, trazendo pra vocês aí a continuação do detonado de God of War Ascension. A gente é parado exatamente por aqui, então bora continuar aqui, quebrando esses casulos aqui. Vai sair alguns monstros aqui, alguns bichos loucos aqui, mas facinho de matar. Aqui já era. Quanto mais casulo desse que se quebrar, mais orbs a gente ganha aqui. Falei, então pera aí. Ai, que viado. Quando vem esse maluco aqui, só aperta R1 pra dar uma puxada nele aqui. E daí mete corrente nele, mete corrente, que é viadinho. Ele não aguenta a pressão. Aí já... Ô viado, não vai morrer não. Aí já era. Rapidinho até. Não, beleza, então... Vamos... Subir aqui. Mais uns casulos aqui. Só destruir e catar o baú aqui dos orbs. E daí nós vem... Opa, peraí. Só um minutinho. Nós vem aqui pra cima aqui. E vamos voltar pra cima da cobra gigante aqui. Porque eu crates, pelo jeito, eu gosto de andar numa cobra, né? Mas fazer o que? A gente não pode fazer nada. O cara é louco. Vamos ver quantos que a gente tem aqui de orbs. Hum... Algumas aqui ainda. Aqui eu preciso de 3.000. Aqui vamos aumentar o gelo aqui. Aí já era. L1 quadrado. Deixa eu ver aqui. Agora 1.700. Opa. Não vai dar tudo ainda, mas... Vai faltar bem pouquinho. Por menos a gente já volta aqui. Opa, a cobra tá se mexendo aqui, véi. Ó, dá pra ir lá por cima, ó. Quer dizer, é pra ir lá por cima. Aqui... Já era. Coitos, gosta de andar numa cobra, hein? Peraí. Aqui. Vamos subir aqui e catar esse baú aqui. E esse outro aqui, que tem o zóio do maluco. Oi, caralho. Isso é louco? Mentira, crate. Você não fez isso, não, véi. Você não fez isso, né, véi? Tá, vamos continuar. Vamos lá pra cima, ó. Eu tô vendo um baú lá. Eu acho que... O caminho é pro outro lado. Então, a gente só vai... Catar... Ah, não. Peraí. Não, vamos lá pra trás mesmo. Pelo jeito que o caminho é certo aqui mesmo. É, deu até um save point aqui. Então, vamos ver se não tem mais nada aqui pra trás. Rapidinho. Só pra não deixar nada pra trás mesmo. Ó, a gente vai ter que pegar o baú ali de volta. E é, não tem nada aqui. Então, vamos pegar aqui os baús. Um baú de orbs. E... Um baúzinho do zóio aqui. O zóio de gorgona. Cuidado, tem que pular em cima da cobra. Aí, o bagulho é com o Kratos mesmo. Gosta de pular em cima da cobra. Então, vamos... Eu não sei qual as orbs ali, véi. Não sei como que dá. Peraí. É, não deu. Para os que têm olhos para ver, ofereço o raio de Zeus. Hum, raio de Zeus. Eu acho que a gente vai dar um jeito de subir lá em cima. Vamos pegar o raio de Zeus aqui. Uou. Pegamos o raio de Zeus, então, fi. Que isso, hein. Vocês vão tudo morrer eletrocutado aqui. Só para vocês... Ai, viadagem. Como... Como que fica a amizade aqui? Vocês vão atacar eu assim... E a amizade, onde é que fica? Opa, um no zóio. Ai, viado do caralho. Gente, aqui. Você vai tomando seus olhos. Sua bicha. Hum, 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 hum. Seu viado! Sai daqui! Ixi, olha o caralho. Vamos. Vai aqui, cara. Hum, ok. Aqui, dá um fatality no maluco aqui. Aqui, mais um fatality. Delicious. Vem aqui. Você acha que vai escapar de mim? Sou Kratos, fi. Sou Kratos, sou f... Fodão, mano. Sou f... Fodão! Sou uma bicha! Você pensa que vai ganhar de mim? Você vai ganhar de mim? Vocês não vão me matar, não. Se eu morro, é porque eu sou bocó. Não é porque vocês são mais foda que eu, não. Ninguém é mais foda que eu. Pera aí, um pouquinho. Pera um pouco. Dá um espaço. Dá um espaço, filha da... Mãe! Caralho! Como é que muda, mesmo? Só um minutinho. Hum, toma! Hum! Hum! Cê... Hum! Mas eu tô a vez aqui. Aqui, cê... Ó, ó. Ah, velho, mas cê... Cê tá me zoando. Cê tá me zo... Ando! Hum! Aqui, caralho. Acho que não dá pra mudar de espada agora. Vem aqui. Toma, toma. Toma! Hum! Pronto! São as bichas! São as bichas! Cês putz! Aqui, viu? Ó, pra esquerda é fogo, pra direita é gelo, pra cima é o... Ai! Vamos ficar com a de gelo aqui? Olha! Demolita! Aqui, ó. Aqui, agora, a gente pode vir aqui e pegar os baús que nos faltavam. Que são dois orbes. Um, acho que é o Zóio, aí. Não, uma pena. Vai aumentar, então, a barra de... Magia. Sim, sim, ó, senhor. Então, vamos pegar aqui e vamos dar mais um upgrade aqui da nossa bagaça do Poseidão. Poseidão. Daí tem o Raio de Zeus. Fogo de Ares. E assim que vai, né? Póximo... Póximo... Póximo upgrade. Vamos fazer... Fazendo a de Zeus aqui. Falta 200. Já era, né? Aqui. Vamos pra cá. Aqui, tem um papelzinho louco aqui. Aqui. Tá. Aqui não dá pra descer. O caminho é por ali mesmo. É por lá mesmo. Vamos pular na outra cobra aqui. Pegar um outro baú de orbes. Ver se não tem nada pra cá. Deu um save aqui. Deve ter alguma coisa pra cá. Aqui. O que eu disse? O que eu disse? Acho que aqui é o olho. Firmeza. Dá um upgrade aí na nossa barra de vidinha. Mais um up, né? Pegar mais um baú de orbes aqui. Acho que já não dá, não. Esse God of War aqui tá muito... Muito rigoroso com as orbes, velho. Tá vindo muito pouco. Ai meu Deus, essa cobra tá me se mexendo. Ai meu Deus. Será que ela vai me morder? Cobra muito louca. Vamos dar uma escorregadinha aqui. Delicious. Vamos, Kratos. Sobe. Fica de frescura e não sou bosta. Tô alguma coisa aqui pro lado. Ó. Falei? Falei, 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 né? Então, não falei, falei, falei. Claro que falei, não falei. Ok. Vamos se pendurar aqui. O Kratos tá parecendo já o Drake já do Uncharted. O maluco, o louco, ó. O Kratos. Vai pra cima agora, Fih. Vai pra direita. Pula aqui. Uma empinadinha. Mano, onde isso tá indo, Fih? Opa. Opa. O quê? Penetramos na cobra. Opa. Quase. Mais uns casulos aqui. Demolition. Vem aqui, sua bicha. Você pensa que acabou? Vem aqui. Não acabei com você ainda. Vem aqui. Vou usar o fogo de Ares em você. Opa, mais um. Fugiu. Vem aqui. Não, não, retaca não. Retaca. Não. O que é isso? O que é isso? Cão do inferno. Cão do inferno tá aqui também, Jesus. Ai, Jesus. Sai, cão. Não. Eu tenho fúria, mano. Vem, cão. Pode vir. Pode vir que eu vou te... Furver. Vem quente se eu tô fervendo. Vem. 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 Que bosta. Vem aqui. Sua bicha. Aqui, ó. Pra você, ó. Aqui é o He-Man, mano. Mais foda do que o He-Man. Toma, você. Sua bichada. Ah, tá vindo mais um lá. Tomando zoe. Mais um. Mais dois. Aqui, psí. Toma. 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 Eu acho que eu vou fuzir. Não, cretos. Não, cretos. Aqui, cretos. Fode essa porra, cretos. Caralho. Aqui. Assim que pra cá. Então, infinito é o além aqui. Subindo. Subindo. Vai, cretos. Escala, cobra. Já deu um save aqui. Bonito. E liberou a cobra. Liberou a cobra, Jesus. E agora? E agora? Nós vamos ter que pular pra outra cobra? Acho que sim. Falei. Ai. Ai, não rapa em mim não, cobra. Rapa em mim não. Vem aqui. Aqui, meu exército. Aqui, você. Que isso? Isso aqui é o Drácula, mano? Porra. Firmeza, véi. Vamos save aqui. Mas encontrou o Drácula ali. Uns cãozinhos de inferno. E a cobra mastigou o bagulho ali, hein? Ah, atingi agora. Agora é atingi, hein? Olha atingi. Atingi. Vamos ter que arrumar mais uma cobra ali. Pra engatar a boca ali, tá? Mas isso aqui é o olho, ó. Da boca aberta já. Só esperando a oportunidade. Minha boca aí, ó. Tanta firmeza. Mas isso a gente vai deixar pra um próximo vídeo, beleza? Ficando por aqui já. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, não deixe de avaliar. Deixando seu comentário aí. Seu like, seu favorito. Se possível, pra ajudar na divulgação, beleza? Se você gostou e ainda não for inscrito no canal. Não deixe de se inscrever, cara. Isso vai me ajudar bastante. E me incentivar a continuar fazendo vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui.